Música Olá alunos, tudo bem com vocês? A gente está falando do seu professor Paulo Dessa vez vamos fazer um estudo aqui Sobre uma criatura sugerida Por um inscrito aqui do canal Chamado, que não é nem inscrito É um inscrito, eu não sei O certo é porque as vezes pode ser um homem ou pode ser uma mulher Mas eu acho que é uma mulher Que ela falou nos comentários dizendo Faça um vídeo sobre o Platybelodon Bom, um salve para vocês de uma hora santos E estou aqui para fazer o estudo sobre o Platybelodon Gente, eu recomendo vocês virem o vídeo E no final do vídeo terá um aviso Que eu explicarei umas coisas aí bem importantes para o canal Então por favor Fiquem vendo até o final do vídeo, beleza? Mas então é isso Vamos deixar de enrolar e vamos falar logo sobre o Platybelodon Eu sou o professor Paulo E sejam todos bem vindos ao canal Universo Jurássico Estudo de hoje Platybelodon O bizarro mamífero do Mioceno Vamos lá alunos falar as informações desse Bizarro Estranho Mamífero O Platybelodon Que o seu nome significa Presa de lança achatada Era um gênero de grandes mamíferos herbívoros Relacionados ao elefante Ordem Probe essa ideia Viveu durante o médio Mioceno Na África Ásia E Calcâncio Calcácio eu acho Assim fala O Platybelodon Foi muito semelhante ao Amebelodon Outro gênero estreitamente relacionado Gompotere Devido a forma dos dois dentes inferiores Como muitos gêneros de Gamboopterê Como Platybelodon Arqueobelodon Conobelodon E amebelodon Eles são popularmente conhecidos como Shovel Turks Acreditava-se anteriormente Que o Platybelodon Tenha se alimentado Nas áreas pantanosas De savanas Meu Deus Que erro terrível Savanas De savanas Gramineas Usando seus dentes Para remover vegetação Aquática E semi-aquática No entanto Os padrões de desgaste Nos dentes Sugerem que usou Suas presas inferiores Para descascar as árvores E podem ter usado Incensivos Afiados Que formam A borda da pá Mais como uma foice moderna Segurando galhos Com o tronco E esfregando-os Contra os dentes inferiores Para cortá-lo De uma árvore Animais adultos Em particular Podem ter comido Vegetação mais grossa Com mais frequência Do que os juvenis O Platybelodon Evoluiu durante o mioceno A partir de Probocideus Pouco especializados Como o Gompotherion O Gropotherion O aumento no tamanho O Platybelodon Era tão grande Enquanto um elefante moderno E a estranha especialização Da mandíbula Permitiu que este animal Alcançasse um notável sucesso Revolucionário E prosperasse Por vários milhões de anos Uma espécie primitiva Platybelodon Danove É Danove Eu acho É conhecida Na Rússia Europeia Enquanto a espécie Mais famosa E mais evoluída Platybelodon Graugeri Vem da Mongólia Deve-se notar Que outros animais Semelhantes Por exemplo Gnathabelodon Megabelodon Eu Belodon E Amabelodon Se espalharam Na América do Norte Mais ou menos Ao mesmo tempo Um sinal de que A especialização Das presas De pá Tinha que ser Realmente útil Uma reconstruição Em tamanho natural Do Platybelodon Está presente No parque De pré-história De revolta Da Alda Enquanto é atacada Por um Macharoldus É uma representação Bem bonita Vários Platybelodons Aparecem como Personagens de fundo Na saga do filme A Era do Gelo Por incrível que pareça Respectivamente No segundo Terceiro Quarto E quinto filme No entanto Como muitos outros Animais na caixa O Platybelodon Viveu antes Da Idade do Gelo O Platybelodon Tinha em torno De que? Ele tinha Ou melhor dizendo Ele pesava Cerca de 1,5 toneladas E tinha em torno De 2 ou 2 metros E meio de altura Não se sabe O comprimento dele Pois não calcularam Exatamente ainda Vamos falar Sobre A sua classificação Científica Reino Animália Filo Cordata Classe Mamíferos Ordem Proboscideia Família Amebelodontidae Subfamília Platibelodontinae Gênero Platibelodont Boriciaki 1928 Espécies Platibelodont Meu Deus Esses nomes são muito complicados Mas enfim Platibelodont Danauve Boriciaki 1928 Platibelodont Dragary Osborne 1929 Platibelodont Beliard Javae Alacheva 1971 E Platibelodont Tonchinensis Shen 1978 Fato curioso O Platibelodont Ele É meio que Não posso dizer Tipo Ele pode ser um parente Ou um elo perdido Com os elefantes Tanto que tem outras criaturas Bizarres como ele Como o Dinotério Entre muitas outras Criaturas aí Bom Vocês Se vocês queriam mais informações Sobre o Platibelodont Eu receio dizer pra vocês Que eu não posso dizer Mais do que eu falei Nesse vídeo Pois O Platibelodont Apesar de ter Sempre descoberto Quase espécie A gente não tem Tanta informação Quanto ele Mas pelo menos Pra vocês Saberem Pelo menos Tipo Onde ele viveu Sua Sua Que gaguejo Jesus A altura O peso dele O que eles alimentavam Um pouco Sua aparência Essas coisas Bom E agora Vamos pro aviso Que eu tenho que dar Pra vocês Antes desse vídeo Acabar Bom Vamos ver como eu posso começar Eu sei que tem muita gente Que fica pedindo aqui nos comentários Professor Paulo Faz um vídeo Sei lá Do Pteranodonte Do Epocéfalo Até do Destoróia Bom gente Eu tenho muita vontade Muita vontade De gravar sobre essas criaturas Mas eu não posso fazer Por quê? Eu fiz um cronograma de vídeos Que vai durar Um ano todinho Ou seja Eu já tenho vídeos certinhos Para esse ano todinho Então por favor Até eu terminar Meu cronograma de vídeo Não me peça Pra gravar vídeos Pois eu infelizmente Não poderia atender O pedido de vocês Pois eu tenho um cronograma De vídeos a gravar Se vocês quiserem Saber mais sobre esse cronograma Eu recomendo vocês Entrarem no meu grupo Do canal Que vai estar O link aí na descrição Vocês vão entrar nele E vão ser redirecionados Para um grupo Chamado Universo Jurássico Beta E quando entrarem lá Vocês peçam Professor Paulo Me bota no grupo verdadeiro Vocês peçam Beleza? Porque eu já criei Esse grupo Beta Para não entrar Nenhum hacker No grupo original Entende? Ah E tipo assim Você vai dizer Ah professor Paulo Mas você não pode Botar nenhum vídeo Acima desse Desse cronograma não Assim Eu até posso fazer Por exemplo Que ainda nesse ano Eu vou fazer um especial De terror Mesmo que não seja Dentro do tema Do canal Mas enfim Eu vou fazer um vídeo Falando sobre Eu não sei Quando que eu vou fazer Esse vídeo Mas vai ter um vídeo Só um vídeo De terror esse ano Que eu vou falar Sobre o SCP-096 Se vocês não Querem saber O que é ele Antes de eu falar Recomendo vocês Virem no Youtube Agora eu acho Que vocês vão gostar Muito de saber O que ele é não Mas enfim Vocês já sabem Que vai ter um cronograma De vídeos Então Por favor Não me peçam Para gravar o vídeo Que vocês querem Por exemplo Não me peçam Para gravar o vídeo Que vocês estão pedindo Porque eu não vou Poder trazer E se vocês já Ficarem sabendo O cronograma E virem alguém Comentando Vocês digam assim Ei mano Ele vai poder fazer Um vídeo Falando sobre isso Porque ele já tem Um cronograma de vídeos Porque isso já ajuda muito Porque vai chegar Uma hora Que eu vou ter Tanto comentário No meu canal Que eu não vou Conseguir responder todos Mas enfim Muito obrigado Pela atenção Gostou do vídeo Cláudio Beludon Então Por favor Deixe o like E se inscreva no canal Para receber todas as notificações Então é isso Valeu falou Fui Amo vocês Até o próximo vídeo Fui meus alunos E se inscreva no canal